Oi, oi, gente! Hoje eu vim aqui ensinar você a fazer uma caminha pra gato. Sabe aquelas cabaninhas super fofas que você vê em todos os lugares, principalmente no Pinterest? Então, hoje eu vou te ensinar a fazer ela de um jeito bem fácil e que o seu gato vai amar. Então, ó, já curte o vídeo aqui embaixo e vamos lá aprender! Pra começar, você vai precisar de quatro cavilhas com 1,5 cm de diâmetro, medindo 50 cm de comprimento. E vai marcar nos dois lados, de cada uma delas, 5 cm. Então, você pega essas cavilhas e em cada uma dessas marcações que você fez, você vai colocar um pinguinho de cola instantânea e vai posicionar formando um quadrado, assim como eu fiz aqui, ó. Agora que já tá posicionado e mais ou menos firme, você vai pegar um pedacinho de corda de sisal fino, ou um ratão, ou até mesmo um barbante, e vai enrolar nessas pontas pra ficar ainda mais seguro. Você vai precisar também de um pedaço de tecido. Esse tecido pode ser corino, algodão, feltro, enfim, o que você achar mais prático na hora da manutenção dessa caminha. E são dois pedaços medindo 50 por 38. Aí, nessa parte maior, você vai fazer uma marcação de 5 cm em cada um dos lados. Traça uma reta aí. Agora você vai juntar essas duas partes. Então, você pega lá a estrutura com as cavilhas, posiciona em cima do seu primeiro pedaço de tecido e vai dobrar ali em cima da cavilha, colando. Aqui a gente usou a cola universal, porque como vocês já sabem, eu não sou boa em costura. Mas se você sabe costurar, você pode aí, então, deixar o tecido um pouquinho maior, com 55 ou 60 cm, e fazer essa costura ali pra fechar, então, o primeiro tecido. Feito isso, você pega, então, o outro tecido e, do lado contrário, você também passa ao redor da cavilha. Aqui a gente colou, mas você também pode costurar. Dessa forma, ficam dois tecidos um em cima do outro e fica bem reforçado. Agora, pra fazer os pés da caminha, você vai usar quatro cabos de vassoura, de ansinho, de ferramenta, e vai cortar em 1,10 m. Em uma das pontas de cada um deles, você vai fazer uma medida com 20 cm, e nesse ponto, você vai fazer um furo, uma broca fininha mesmo. E ali, então, você vai encaixar uma escápula, que é um desses ganchinhos com a ponta reta. Agora, então, você junta esses quatro cabos de madeira com o ganchinho lá pra baixo, e vai, a uns 20 cm, mais ou menos, ali da parte de cima, enrolar bem firme com uma corda de sisal. E deixa sobrando corda aí ainda, porque você vai enrolar mais depois. Aí, então, você abre os pés, encaixa a estrutura ali no meio, posicionando certinho as cavilhas apoiadas nesses ganchinhos de metal, e quando você tiver certeza de que tá tudo bem firme, aí, então, você pega o pedaço de corda e continua enrolando ali na parte de cima, por entre os cabos, pra cima, pra baixo, apertando bem. Quando você tiver certeza de que tá tudo bem seguro, aí você dá um nó e corta o excesso. E, por último, nos quatro cantos, você vai voltar com aquele mesmo fiozinho de barbante, de sisal ou qualquer outra coisa que você tenha usado, e vai fazer a junção do pé com as cavilhas. Então, também enrola ali por dentro, por fora, ao redor, do lado, do outro. Lembre-se, a gente tá falando de gatos, então, eles pulam pra todos os lados e isso precisa ficar bem seguro. E tá pronto, gente! Agora é só você escolher um cantinho bem legal aí da sua casa, que você já quer decorar também, colocar um pratinho de comida ali do lado, fazer algumas decorações, e o seu gato já pode aproveitar. No começo, ele vai achar um pouco estranho, mas a gente tá falando de gato, né? Eles sempre acham estranho no começo. Eles vão cheirar, vão experimentar, vão colocar primeiras duas patinhas, depois eles vão ficar lá em cima pendurados nos cabos de madeira. Vai por mim! E é isso, então, gente! Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários. Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima!